Gente, vamos ao Fato Lupa 1? Fato Lupa 1 de hoje. Fato Lupa 1 desta quarta, gente. Vem de onde o Fato Lupa 1, Gustavo Almeida? Vem do Solidariedade, Tony. O deputado estadual Evaldo Gomes conseguiu filiar uma neta do ex-governador Alberto Silva ao partido. Marcela Tavares Silva vai ser candidata a deputada estadual no ano que vem pelo Solidariedade de Evaldo Gomes. A Marcela já foi candidata a vereadora em Terezina em duas eleições anteriores, não conseguiu ser eleita e agora assina a ficha de filiação ao partido. É mais um nome para reforçar a chapa proporcional que Evaldo Gomes está montando para o ano que vem. Agora há pouco, em entrevista minha e que está lá no portal Lupa 1, o deputado disse que se sente muito feliz e lisonjeado com a presença no partido dele de alguém que tem como parente Alberto Silva, que tanto fez pelo Estado. É muito simbólico, não vamos deixar de reconhecer. A Marcela, Tony, é advogada, é muito querida também, está com o apoio de toda a família Silva, viu? Diga-se de passagem, tem o apoio de todo mundo da família. E se essa família se une, ela ainda tem as condições claramente de fazer uma mobilização, inclusive em homenagem ao ex-governador Alberto Silva por toda a sua história. Os detalhes completos, Tony, lá na minha coluna no portal Lupa 1. Este foi o Fato Lupa 1, gente!